Fala, pupilhinhos! Tudo bom com vocês? A professora tá bonita, tá tomada banho, toda cheirosa. Lógico que se eu tô dando aula aqui pros meus alunos, eu tenho que estar na estica. Bonita, incrível, maravilhosa, passei até um perfume. Tá sentindo? Não tá sentindo? Seu computador tá quebrado. Então vamos lá, vamos lá. Vamos falar desse assunto aqui que vocês tanto perdem, gente, que é o quê? Conjunção, conectivos, como utilizar, o que comem, onde vivem. Por que estão assim com a gente? Cai muito em prova de concurso, cai muito no Enem, cai em vestibular, ou seja, é um conteúdo que você vai usar pro resto da tua vida. E claro, vocês me conhecem, eu sempre divido o conteúdo pra que vocês entendam parte por parte, pra ficar tudo muito claro, gente. Então eu vou explicar aqui pra vocês o que é conjunção, o que é locução conjuntiva, quais são as conjunções coordenativas, e a gente vai dividindo essa aula aqui. Tudo completinho, tudo bonitinho pra você, do jeitinho que você merece, beleza? Mas antes, o que que é? Eu não tomei banho à toa, não, amor. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que clicar nesse botão vermelhinho lindo, maravilhoso, ó. E ó, é um coração aqui puçante por você, que é o inscrever-se, ativa esse sininho. Por quê? Por que ativa esse sininho, professora? Toda vez que eu posto uma aula nova aqui pra você, anjo, você recebe a notificação que você não é palhaço de ninguém, eu também não. Então a gente fica nessa troca e senta o dedo nesse like. Eu mereço esse teu like, esse teu negócio que eu mereço é esse teu like. Já coloca aí embaixo, hashtag, merece meu like. Porque essa aula está completa, incrível, do jeito que você merece, então vamos lá. Já começa fazendo o quê? Uma elucidação, uma elaboração. Por quê? Coloca uma tirinha aqui, do jeitinho que o vestibular, o Enem gosta de cobrar da gente. A preguiça é mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto, concordei aqui com ele também. Se você, você concorda também, coloca aí pra eu saber se você concorda, se é preguiçoso. Não é preguiça, professora, é falta de tempo para prioridade. Ok, então. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Existe uma palavrinha aqui bonitinha, que está unindo os períodos e estabelecendo uma relação de sentido entre eles. Eu poderia falar, a preguiça é a mãe de todos os vícios. E mãe é mãe, preciso respeitá-la. Só que eu fiz aqui um contraponto, e eu já vou explicar isso detalhadamente pra você. Eu usei aqui uma conjunção adversativa, que me dá a ideia de oposição. Porque ele fala assim, a preguiça é a mãe de todos os vícios. Mas eu preciso respeitá-la. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, qual que é a justificativa pra ficar ali no ósseo? Pra ficar ali procrastinando, que é um negócio que a gente gosta, que a gente domina. É respeitar, não é respeitar ali a preguiça. Olha lá. Observa aqui. A matéria foi dada em classe. Tem um primeiro período aqui. Você conseguiu entender o que eu disse? A matéria foi dada em classe. Beleza, firmeza, entendi. Eu entendi o conteúdo. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, professora. Farei exercícios de apoio. Isso aqui é uma indireta pra você, tá? Já tô explicando o que você tem que fazer. Gente, eu tenho aqui três orações. O que é oração? Oração é aquilo que tem verbo. Que dá uma ação pra mim. Um estado, um fenômeno da natureza. Tudo bem? Então, eu tenho três períodos aqui. Aí eu pergunto a você. O que está unindo cada período ao outro? Uma vírgula. Porque o sinal de pontuação também é um tipo de conectivo. Beleza? Só que eu poderia escrever dessa forma. A matéria foi dada em classe. E eu entendi o conteúdo. E farei exercícios de apoio. Eu poderia retirar essas vírgulas e colocar pequenas palavrinhas no meio, escabelecendo relação de sentido entre estas orações. O mas, por isso, por quê? Eu poderia colocar qualquer palavrinha de apoio. Estas palavrinhas que unem frases e orações, são elas que nós chamamos de conjunção. Conjunção serve para unir frases e orações, estabelecendo relação de sentido entre elas. Tudo bem? A conjunção é a palavra que une frase, oração, parágrafo. Por que parágrafo? Você não começa lá o seu parágrafo na redação falando desta forma, não é verdade? Tem lá a conjunção também, a locução conjuntiva. A conjunção, gente, é um tipo de conectivo e ela é intimamente ligada com a falha na coesão e coerência ou em estabelecer uma perfeita coesão e coerência. Por quê? Porque se você troca a conjunção ao escrever um texto, por exemplo, você pode estabelecer uma outra relação de sentido. E eu vou mostrar isso para vocês, tudo bem? E também nós temos outros tipos de conectivos. Então, nós temos as conjunções, nós temos os sinais de pontuação, nós temos as preposições, né? Qual que é a diferença entre preposição e conjunção? Conjunção une frases e orações. Preposição une palavras, apenas palavras, estabelecendo relação de sentido entre elas. Tudo bem? Beleza? Só para dar uma explanada aqui para você. Existe também um conceito de locução conjuntiva. Você está lendo lá no negócio da sua prova, o que é uma locução conjuntiva? A locução conjuntiva, ela tem o mesmo valor de conjunção. Só que você tem que lembrar o que eu sempre digo a você. Toda vez que a gente lê a palavra locução, a gente tem que entender que são duas ou mais... Não, duas... Troquei tudo aqui, ó. Duas ou mais palavras com um único valor. Se eu falo para você que eu tenho uma locução verbal, eu tenho duas ou mais... Dois ou mais verbos com a ideia de uma única ação verbal. Se eu tenho uma locução prepositiva, eu tenho duas ou mais palavras com o valor de uma única preposição. Se eu tenho uma locução conjuntiva, eu tenho duas ou mais palavras que dão a ideia de ser apenas uma conjunção. Então, olha aqui. Eu irei bem na prova assim que focar nos estudos. Estou falando com você? Estou dando uma indireta? Talvez, será? Oh, meu Deus, professora, que tapa na cara, não é mesmo? Assim que... Assim que... Então, esse assim que são duas palavras que juntas possuem a função de unir esta primeira oração com esta segunda oração. Só que como não é uma palavrinha só, são duas ou mais, eu chamo de locução conjuntiva. Professora, mas locução conjuntiva é a mesma coisa que conjunção? Sim. Só que como são duas ou mais palavras, eu dou um outro nomezinho, meu amor. Mas é a mesma coisa. Tudo bem? Então, não se assuste se no momento da sua prova você pegar lá, locução conjuntiva. Beleza? Show? Olha lá. Alguns exemplos aqui, eu não vou ler, obviamente, quando estou aqui para ler tabela para ninguém que eu sou palhaça de ninguém. Aqui, alguns exemplos de locução conjuntiva. Quer anotar? Pausa o vídeo nesse exato momento. Pausou? E agora? Vou parar de falar sozinha então. Pausa o vídeo, copia essas locuções conjuntivas aqui, tudo bem? E aí sim você tem alguns exemplos de locuções conjuntivas. Note que são todas duas ou mais palavrinhas com uma única ideia, beleza? Vamos lá. Vamos entrar agora propriamente no que é pedido na prova. Eita, professora, porque tudo ali não era pedido na prova? Não, porque o que que interessa aqui para mim, meu amor? Que você entenda primeiro o que que é a conjunção, o conceito da conjunção, para depois entender como isso é pedido na prova. Uma coisa depois da outra, tudo bem? Então tá bom. Classificação das conjunções. As conjunções, elas se dividem em dois grupos. Elas podem ser conjunções coordenadas e elas podem ser conjunções subordinadas. Especificamente nesta aula de hoje, nós trataremos sobre todas as conjunções coordenadas. Então vamos, e aí é que surge a grande dúvida, né? O pessoal sempre fica muito confuso, porque eu divido as conjunções nesses dois grupos e o pessoal não entende porquê, o porquê de ser coordenada e o porquê de ser subordinada. Então eu vou explicar isso agora para você, antes de mostrar a classificação, beleza? Olha só, o que que é uma relação de coordenação? Dá uma olhada nesses dois períodos que eu coloquei aqui para você. Eu viro para você, meu amor, e agora você vai virar para mim, meu anjão. E você vai falar assim, ó, eu amo estudar, entendeu? Tem que meter aqui uma psicologia positiva. Eu amo estudar. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, professora, eu entendi. Então quando eu falo somente esta oração, eu amo estudar, não precisa de complemento, você entendeu o que eu quis dizer, tudo bem? Beleza, ela se basta. Eu olho para você e falo assim, tudo bom, meu anjinho? Deixa eu contar um negócio para você aqui, que eu estou pegando todas as falas de vocês. Tenho muitas matérias para colocar em dia. Tenho muitas matérias para colocar em dia. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, faz sentido. Entendi o que você quis dizer. Que você não estudou no momento certo, aí como tudo que a gente faz na vida a gente atrasa, acha que vai dar tempo para tudo na vida, deixa sempre para a última hora e fica com o quê? Com um monte de matéria para colocar em dia. Prótese colocada no lugar? Vamos seguir aqui. Olha lá. Mas agora, o que eu vou fazer? Eu vou catar estes dois períodos que eu entendi cada um separadamente e vou uni-los. E vou uni-los por meio de uma conjunção. Então, eu falo assim para você, eu amo estudar e tenho muitas matérias para colocar em dia. Você entendeu? Entendi. Eu amo estudar, mas... Olha a vírgula antes do mas, hein? Mas tenho muitas matérias para colocar em dia. Você entendeu? Entendi. Porém, o e tem um sentido e o mas tem outro sentido. Observe, eu mudei apenas uma palavrinha unindo estas duas orações e eu estabeleci uma relação de sentido completamente diferente, porque o e é uma conjunção aditiva e o mas é uma conjunção, como nós vimos, adversativa, que dá a ideia de conflito de ideias. Aditiva, que é a somatória, adição, certo? E adversativa, que é um conflito de ideias, ideias conflitantes, beleza? Mas por que coordenadas? Porque quando eu falo, eu amo estudar, esta oração não depende de outra para ter sentido. E quando eu falo para você, tenho muitas matérias para colocar em dia, esta segunda oração também não depende de outra para ter sentido. São orações independentes. Mas, eu resolvi, eu resolvi aqui, uni-las, tudo bem? Eu resolvi uni-las, estabelecendo uma relação de sentido maior, por meio de conjunções coordenativas. Então, as conjunções que unem uma oração, que tem sentido sozinha, com outra oração, que tem sentido sozinha também, são chamadas de conjunções coordenativas. Porque elas unem orações, olha só o porquê de coordenadas, que se coordenam, que se organizam para fazer um sentido maior. Meu Deus do céu, esse conteúdo é muito fácil! Então, esta oração eu chamo de oração coordenada, e esta oração eu também chamo de oração coordenada. Por quê? Porque elas se coordenam, se organizam para estabelecer um sentido maior, mas não significa que uma dependa da outra para ter sentido. Está dando para sacar? E o que une uma oração coordenada a outra oração coordenada? Como eu disse, conjunções coordenativas. Então, vamos conhecer as conjunções coordenativas, né, Anjo? Bora lá! Olha que bonito, nós temos cinco tipos de conjunções coordenativas. Enquanto eu vou explicando elas para vocês, eu vou falando como elas normalmente são cobradas nas provas, beleza gente? Então, vamos lá. Tem o aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo e explicativo. Primeiro, aditiva, que nós já até vimos. A aditiva nos dá a ideia de adição. Nossa, professora, eu nem imaginava. Somatória, né? Somatória de informações. Então, eu falo para você, o meu salário caiu na conta, eu irei ao banco, eu pagarei as contas. Então, eu falo assim, o meu salário caiu na conta e eu irei ao banco e eu pagarei as contas e eu ficarei sem dinheiro. Não é verdade? É verdade. Então, tá bom. Olha lá. Eu viajarei. Eu viro para você e falo assim, eu viajarei. Tudo bem? Você entendeu. Aí, eu viro para você e falo assim, gente, conhecerei o mundo inteiro. Conhecerei o mundo inteiro. Então, eu tenho uma primeira oração aqui com sentido e eu tenho uma segunda oração que também tem sentido sozinha. E eu coloquei uma conjunção para uni-las. Uma conjunção aditiva, que dá a ideia de adição. Tudo bem? E eu coloquei aqui embaixo para você, e é interessante que você pause o vídeo e faça a anotação para você não esquecer, na hora de rever os seus estudos, que você anote quais são as outras conjunções e locuções conjuntivas aditivas mais pedidas nas provas. Tudo bem? Normalmente, a gente tem o E. Ele é o mais pedido. Então, você bate o olho e você já sabe. É exercício para você matar. Tudo bem? Prô, como que eu sei que a oração é coordenada? Você vai olhar para cada uma delas e verificar se ela tem ou não sentido sozinha, beleza? Porque quando nós estudarmos no próximo vídeo as conjunções subordinativas, você vai ver que a oração sozinha não tem sentido, não tem lógica. Por isso que ela é subordinada a outra. Ela depende de outra para ter sentido, beleza? Então, conjunções coordenativas são utilizadas somente entre orações coordenadas. Faz sentido, professor. Eu estou emocionada aqui, gente. Adversativa. Vocês não estão emocionados? Coloca aí para a minha hashtag, estou emocionado. Adversativa tem a ideia de oposição. Um conflito ali de ideias, né? Eu irei à festa, mas meu pai estará lá. Não é mesmo? Olha lá. Eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Uma oração que tem sentido sozinha. Certo? Ele estará na festa. Ele estará na festa. Observe que é uma oração. Ele estará na festa. Apesar de ter sentido sozinha, eu posso encaixar em qualquer contexto. Só que agora o que eu vou fazer para unir essas duas orações? Vou colocar uma conjunção no meio. Estabelecendo relação de sentido entre elas. Eu falo assim. Eu amo meu pai, porém, ele estará na festa. Porém, uma ideia de oposição. Eu amo meu pai, mas porém, entretanto, todavia, contudo, ele estará na festa. Logo, eu não poderei aprontar. Logo, não correrei nu com um cravo na boca. E quais são as conjunções adversativas mais pedidas nas provas? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo. Todas aquelas conjunções que a professora de português costuma falar, né, gente? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, são todas conjunções adversativas. Que trazem a ideia de oposição. E eu coloco sempre entre orações coordenadas. Tudo bem? Então, eu tenho uma conjunção coordenada adversativa. Observe aqui. Eu amo meu pai e ele estará na festa. Observe. Eu mudei a conjunção, coloquei agora uma aditiva e alterei completamente o sentido. Porque quando eu falo pra você, eu amo meu pai, mas ele estará na festa, parece que é ruim meu pai estar na festa. É adversidade, certo? É uma adversidade. Eu amo meu pai e ele estará na festa não é algo ruim. É só uma somatória de ideias. Tudo bem? Deu pra sacar por que a conjunção altera completamente o sentido do que eu quero dizer? Alternativa. Me traz a ideia de alternância. Você pode pensar em uma balança. É a ideia sempre do ou. Ou isso ou aquilo. Eu viro pra você e falo assim. A conjunção alternativa, gente, ela tem muito a ver comigo. Eu sou isso daqui. Eu farei um bolo. Você entendeu o que eu quis dizer? Show de bola. Entendeu. Plantarei uma árvore. Coisas completamente desconexas. Mas você entendeu também o que eu quis dizer. E aí eu viro pra você e falo assim. Eu farei um bolo ou plantarei uma árvore. Ou uma coisa ou outra. Não as duas. Tudo bem? Deu pra sacar? Porque ela é alternativa. Ela une duas orações coordenadas e dando a ideia de alternância. Então eu tenho aqui ou, hora. Hora quer fazer um bolo, hora quer plantar uma árvore. Também é uma alternância, beleza? Quase encerrando aqui. Conclusiva. Conclusiva, né gente? Como o próprio nome já diz, ela me traz a ideia de conclusão. E como, eu já vou até fazer um comentário aqui. Os alunos, como esse conteúdo ali não é difícil. E o nome das conjunções, ele é muito fácil de assimilar. Eu falo assim. Ah, conclusiva dá a ideia de conclusão. Aditiva me dá a ideia de adição. Aí o pessoal fala assim. Ah, não preciso estudar. Na hora da prova eu vou conseguir concluir. Só que você tem que levar sempre em consideração o seguinte. Eu vou falar isso daqui, eu vou falar com gosto. Gramática não é conclusão. Gramática é regra. Você tem que entender o grupo das conjunções. Saber duas ou mais conjunções daquele grupo. Eu sempre recomendo saber pelo menos duas ou três conjunções daquele grupo. Para fazer verificações no momento da prova. E matar o exercício. Não confie no seu instinto de Ah, eu vejo na hora. Dá para deduzir na hora. Rodolfo, eu estou passando mal aqui, Rodolfo. Então ela traz a ideia para a gente de conclusão de uma ideia. Conclu o quê? Tudo bem? E aí você pode, inclusive, substituir pela ideia de conclu o quê mesmo. Tá? Conclu o quê? Na hora da verificação. Então eu falo assim. Eu amo estudar. Todo mundo entendeu. Irei muito bem nas provas. Todo mundo entendeu. Eu amo estudar. Portanto, irei muito bem nas provas. Concluo que irei muito bem nas provas. Logo, irei muito bem nas provas. Por isso, irei muito bem nas provas. Então eu estou colocando aqui as três mais pedidas para vocês. Tudo bem? E explicativa. E a explicativa eu já vou puxar um gancho para a nossa próxima aula. Por quê? Porque esta daqui é uma das mais cobradas e é uma que faz você perder a questão por besteira. Porque a conjunção explicativa, principalmente o porquê, casa com outro grupo lá das subordinadas. Perdão, lá das subordinadas. E eu vou explicar para você na aula de subordinadas como que você descobre se ela é coordenativa ou se ela é subordinativa. Então você tem que assistir a próxima aula para que você não perca esta questão. E é um conteúdo que cai. E quando eu falo que cai, é porque cai, criatura. Então você me escute que eu não passei meu melhor perfume para dar esta aula aqui de palhaçada, não. Conjunção coordenativa e explicativa. Obviamente a gente entende que ela explica algo para nós, né? Ela explica algo. Então eu falo assim, faça suas malas. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Aí eu viro para você e falo assim, Viu? Viajaremos cedo. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Eu entendi. Então eu falo assim, ó. Faça suas malas, por que viajaremos cedo? Pois, viajaremos cedo. Tudo bem? Então eu estou unindo uma oração coordenada a outra oração coordenada por meio de uma conjunção explicativa. Deu para sacar, gente? Eu posso colocar outras conjunções no lugar e ir estabelecendo relações de sentidos diferentes. E às vezes eu posso até perder o sentido, porque às vezes uma conjunção ali no meio não faz sentido. Mas eu posso falar, faça suas malas e viajaremos cedo. Botei uma outra conjunção. Só que as explicativas são conjunções, principalmente o porquê, ele também aparece lá no grupo das subordinativas. E eu vou explicar na nossa próxima aula sobre conjunções subordinativas, que é um pouco mais extenso, porém, fácil, muito fácil e fácil até demais. Como que você diferencia no momento da prova, beleza? Eu espero, oh meu Deus do céu, eu espero de coração que você tenha entendido esse conteúdo, que você tenha compreendido o que é a conjunção, né? O que é o conceito de conjunção, de locução conjuntiva e entendido o grupo das coordenadas e porquê, o porquê delas serem coordenadas, beleza? Mereço o teu like? Mereço o compartilhamento desse vídeo? Ah, professora, você passou um perfume tão bom que você merece sim, então não deixe de se inscrever nesse canal. E claro, se quer ter acesso aos nossos cursos completos, acesse lá a minha plataforma, a maior plataforma de estudos de língua portuguesa, gente. Redação e gramática completo lá para você, além de correção de redação detalhada também, tá bom? Ah, tudo é bom, meu Deus do céu, tudo é bom. Então tá, eu te encontro na nossa próxima aula. Um beijo, fique com Deus, até lá e tchau. Tchau, tchau.